As histórias escritas na Bíblia apresentam relatos muito importantes em toda a sua narrativa. Relatos que nos ensinam sobre os valores e princípios que são fundamentais para a gente viver muito bem. Aquele que é criado no caminho do Senhor desenvolve um bom caráter, tornando-se assim uma pessoa muito agradável, que é realmente o que a gente deseja para todos os membros da nossa família, que se tornem pessoas agradáveis, do bem. Assim como aquele que é ensinado no caminho certo desde pequeno, cresce com muita sabedoria. Tudo isso, sem dúvida nenhuma, é o que a gente deseja para a nossa família. E para falar sobre a importância da leitura da Bíblia em família, eu estou recebendo Maristela Tesa, que está aqui nos dando uma verdadeira aula de como a gente pode dar este prazer e este hábito para a família da leitura da Bíblia. E no bloco anterior, eu falei que você, Maristela, iria dar dicas de como a gente pode atrair o adolescente. Porque todo pai diz, ai, quando eu peço para o meu filho ler alguma coisa, meu Deus do céu, já é um tormento, né? Com a internet, com toda essa tecnologia. Como é que nós podemos atrair este jovem para que ele comece a ter o prazer pela leitura da Bíblia? Olha, eu creio que a gente pode usar a própria internet. Uma coisa que é muito importante na leitura bíblica, muitas vezes, é a localização geográfica. Então, o adolescente pode ser motivado a procurar a geografia da época. Ele diz assim, olha, vamos trabalhar sobre Jesus, o que era a Galileia. Então, ele pode pesquisar o que era a Galileia no século I, a geografia, ver um pouquinho a cultura daquela época, os costumes. E isso, o acesso à internet dá hoje e as bibliografias também tem. Então, eu creio que é uma forma que você tem de fazer o adolescente ir entendendo as histórias, ir entendendo o sentido e fazê-lo participar dessa troca de partilha, de leitura e de conhecimento que é o texto bíblico. Nossa, sem dúvida. Se a gente pode, na verdade, fazer uma conjunção entre aquilo que ele está aprendendo na escola, não é? Com aquilo que ele vai aprender através da Bíblia. Então, por exemplo, como a Maristela muito bem falou, pegar um mapa e mostrar como era aquela constituição geográfica daquele povo naquele momento, não é? A questão também da história, a mudança de valores, não é? Quem era o rei naquela época, o que fazia. Olha quantas coisas maravilhosas a gente pode passar para os adolescentes através da leitura da Bíblia, não é mesmo? Sim, e mesmo os próprios costumes. Porque o que comiam, o que não comiam, qual tipo de pão. Porque às vezes a gente lê o texto e não entende. Quando você vai fazer a pesquisa e vai olhar, você entende por que tem vinho, por que tem pão de cevada, não é pão de trigo. Isso o adolescente pode fazer, porque é uma motivação, é um desafio, né? Sem dúvida. Para ele trazer para a leitura e para o conhecimento, para a partilha, né? Perfeito. Para o conhecimento. E como é que a gente pode fazer com que este adolescente se sinta atraído para passar isso para o irmão mais novo? A gente coloca ele explicando, por exemplo, isso que ele descobriu, ele mostrando para os irmãos. Como é que nós poderíamos fazer com que ele se sentisse importante diante daquele conhecimento que ele adquiriu? Eu acho que primeiro ele, se faz a leitura em família, você já vai ter todos ali interagindo. Eu acho que aí a troca dele, ele já vai se sentir responsável de trazer aquela pesquisa ou o que ele conhece. Então ele já vai se sentir importante. E depois, é claro, ele pode dar continuidade sendo o que vai acompanhar o irmão mais novo ou a irmã no próprio processo da catequese. Perfeito. Acha que essas perguntas que me disse no bloco anterior, que estão fundamentais, como por exemplo, como é que era feito o pão naquela época? Como é que vocês acham? Isso também poderia despertar no adolescente este prazer dele ir pesquisar e trazer essa informação e discorrer com os familiares? Pode, eu acho que aí é importante, como a gente diz, às vezes as perguntas que a gente faz ao texto bíblico são mais importantes do que aquilo que a gente acha que ele está dizendo para nós. Porque o texto é para ser perguntado. Perfeito. E aí, conforme você pergunta, você vai descobrindo o que ele tem. E se a gente já chega ali como se ele nos desse a resposta como algo ali tão visível, pronto, você perde um pouquinho essa questão do aprofundar o texto e ver que realmente ele consegue suscitar coisas que a gente não imaginava. E essas perguntas vão ajudar. E essas perguntas que você disse que os pais devem buscar na comunidade, não é? Isso, a formação para poder fazer essas perguntas e orientar. E eu creio que também, assim, a leitura bíblica em família, ela não tem aquela necessidade de o pai e a mãe saberem tudo. A necessidade que você tem é que junto vai construir. Perfeito. E aí você já cria um outro valor também, outro padrão de conhecimento. Ótimo. Outra coisa que você está me falando aqui em off que eu adorei e diz respeito também ao conhecimento, principalmente para o adolescente, é a questão do gênero literário da Bíblia, não é verdade? Isso. Ah, explica um pouquinho melhor, porque eu achei fantástico. Pode falar sobre a questão da novela, como você está falando de Ruth, que eu achei muito bom. Isso, é que dentro do texto bíblico a gente não tem só um gênero literário, nós não temos só narrativa. Nós temos poesia, os salvos, nós temos provérbios, que é o livro dos provérbios, nós temos novelas bíblicas, como o livro de Ruth, de Jonas, o de Esther. Então, quer dizer, são formas que a comunidade foi achando para transmitir o ensinamento. Para ver, assim, a forma que Deus tem para falar conosco e a forma que a gente tem para falar com Deus não é única. Não existe uma única forma. E aí, na descoberta dos gêneros literários, a própria criança pode ir interagindo, e o adolescente também. Você lê como que a comunidade naquela época escolhe um tipo, que a gente vai dizer hoje que é a novela bíblica. Certo. Como que hoje você pode ver esse mesmo ideal de passar conhecimento pelas novelas que a gente tem. Perfeito, que são capítulos, né? É fantástico. E são histórias curtas, que tem um erredo que você vê que é realmente dentro do gênero de novela que a gente tem hoje. Então, quer dizer, como que você vai utilizar isso e vai fazer o adolescente pesquisar, né? Buscar isso dentro do texto bíblico, né? Alegorias, visões, metáforas, não é? Olha, figuras de linguagem que o adolescente está vendo na escola, em termos da metodologia didática da escola, da parte pedagógica, ele associa a leitura que ele vai fazer dentro de casa. Então, ele vai complementar o seu conhecimento, não é? Porque metáfora, eu acho uma coisa maravilhosa, não? Que faz a gente realmente viajar, não é? Nas imagens. E aí a gente pode fazer esse estudo através da Bíblia, não é mesmo? Da Bíblia, isso. E ela vai tornando, eu acho que aí você vai entendendo que o texto bíblico é essa memória de Deus com o povo, mas do povo também com Deus. Ou seja, ele tem um processo de interação. E às vezes a gente desfoca esse processo de interação. É verdade. E aí você vai construindo, você vai ver que aquele povo escreveu naquela época porque aquela memória era importante, mas hoje nós temos que dar continuidade a essa memória. Outra coisa também que eu achei que você falou que é muito interessante é complementar a leitura, às vezes com documentários, não é? Tem grandes redes aí, BBC, a National Geographic e tal, que tem realmente documentários muito interessantes sobre a época que vão despertar. Porque a gente sabe que também as crianças e adolescentes são muito visuais, não é? Isso. E isso atrai muito. Então, como é que a gente poderia fazer? Primeiro, senta-se, lê algum trecho da Bíblia e depois se assiste em família, se discute. O que você poderia sugerir? Pode ser. Tem filmes também que ajudam. Você vê filmes da época do Império Romano. A gente tira um pouquinho aquele molde de Hollywood, mas você tem ali a vestimenta, você tem como as pessoas viviam. Isso ajuda a gente a entender alguns textos que a gente tem do Segundo Testamento. Perfeito. Agora, eu acho que é muito importante também selecionar as matérias e os documentários. No Brasil, nós temos vários biblistas muito bons que a grande maioria tem sites, tem os seus blogs. Então, quer dizer, você também ter uma assessoria boa nisso te ajuda a fazer uma leitura melhor do próprio texto. E você lê, assiste o filme, assiste o documentário e depois conversa sobre aquela realidade do texto que você estava comentando ou que foi a tarefa para poder entender a partir da imagem. É aquele momento que a gente tanto fala na correria do dia a dia, família sentada, conversando, olho no olho, discutindo de uma maneira positiva aquilo, aquele conhecimento que chegou, não é? E até que haja realmente aquele adolescente, principalmente o adolescente é mais rebelde, vai discordar, vai falar. É o momento dele ser ouvido também, não é mesmo? Sim, isso é verdade. Ótimo. Agora, para terminar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a participação dos avós. Como é que os avós podem, através da sua experiência, através da leitura da Bíblia junto com seus netinhos, fundamentar isso de maneira que seja agradável, de que seja um hábito que essa criança, que esse adolescente vai ter? Qual é o papel dos avós na questão da leitura da Bíblia? Olha, se a gente for olhar a tradição do nosso texto bíblico, a transmissão dele é oral, porque a grande maioria da população não tinha acesso à leitura, sem contar que nós estamos em outra época na questão do papel, da imprensa e tudo mais. Então, quer dizer, os avós são aqueles que dão a continuidade. A questão deles contarem as histórias, de contar o que aprenderam, isso ajuda muito porque a criança vai sentindo a questão de que o que está sendo falado, ou mesmo o adolescente, é de alguém que tem autoridade para falar. Agora, eu acho que é muito importante também os avós interagirem com a catequese que também está sendo dada hoje. Porque às vezes você tem aquela crise, a briga das gerações. Porque o avô diz, na minha época era assim. E aí o adolescente ou a criança diz, ah, não vou ficar ouvindo que isso aí está ultrapassado. Então, eu acho que é essa troca. A troca de você passar o que aprendeu, o que conhece do texto, como que conta as histórias, e colher da criança e do adolescente o que ela aprende hoje. Eu acho que é essa troca. Porque o avô e o avó é aquele que dá a continuidade. Então, se você tem esse espaço de encontro, esse espaço de partilha, vai ser muito bom. O que não pode é ser uma disputa de quem tem verdade e quem não tem. Ah, com certeza. Que eu acho que aí você tem uma troca saudável. Perfeito. Do avô dizer assim, puxa, na minha época eu aprendi isso, olha que bonito, hoje você já tem isso. A própria criança vai dizendo, puxa, olha, o avô é legal, ele ajuda. Claro. Mais do que ficar, muitas vezes, dizendo, era bom, era bom. Vocês viram quantas coisas nós aprendemos hoje, através da leitura da Bíblia, como nós podemos melhorar realmente a harmonia dentro do lar, passar os conhecimentos, fazer com que toda a família tenha mais prazer com a leitura. E o fundamental, que é que aqueles valores realmente façam parte do nosso dia a dia. E os valores que a gente leu ali, que a gente refletiu, que a gente relembrou. Porque, na verdade, a gente sabe de tudo isso, mas esquece na correria do dia a dia, não é? É verdade. Então, são lembretes. E eu quero te agradecer imensamente, Maristela, você foi ótima. Obrigada, minha querida. E você gostou dessa entrevista? Quer assistir de novo, não é verdade? Tanto conhecimento. É muito simples. É só você acessar o nosso site e assistir. É www.paulinas.org.br Programa Família em Foco. Lá você vai poder assistir essa entrevista e as anteriores também, que sempre vão transmitir conhecimentos muito importantes pra gente ter uma harmonia familiar. Olha, mas não vai embora não, porque eu vou rapidinho pro intervalo e voltamos já já com mais dicas de como a gente pode ter um relacionamento familiar muito mais harmonioso. Até mais! Tchau!